Jogar ao lado do Golarte até 2024, Grupo City faz proposta oficial e pode tirar atacante das mãos do Santos. Oferta foi enviada e até mesmo o tempo de contrato teria sido definido, de acordo com informações do radialista Márcio Martins. Com os estaduais afunilando, alguns vão focando único e exclusivamente na preparação para o mata-a-mata, que mesmo sem ser considerado algo tão importante em comparação com as demais competições. Dessa temporada sempre coloca uma pressão em quem não tem sucesso, ainda mais envolvendo clássicos que estão por vir. Quer saber ainda mais se não perder as melhores notícias laçadas aqui? Vai lá torcedor amigo e se inscreva nesse canal. Com os estaduais afunilando, alguns vão focando único e exclusivamente na preparação para o mata-a-mata, que mesmo sem ser considerado algo tão importante em comparação com as demais competições. Dessa temporada sempre coloca uma pressão em quem não tem sucesso, ainda mais envolvendo clássicos que estão por vir. Em decorrência disso, seja em qual estado fora, a intenção é usar as finais como uma espécie de laboratório visando chegar pronto de olho no Brasileirão Libertadores Copa do Brasil e Sul-Americana. Resta claro que um título pode dar uma moral extra, mas em caso de derrota a situação de alguns pode ficar extremamente delicada, esta gostando. Para continuar, deixa seu like e siga com a gente até o final. No caso do Santos, a situação é ainda pior e foi eliminado precocemente do Paulistão, ficando fora da fase final e recebendo muitas críticas justamente por ter pedido de 3x0 do Ituano no jogo. Decisivo, o Link poderia ter classificado em caso de um simples empate, pois chegaria aos 15 pontos se ultrapassaria o Botafogo, que perdeu por 3x1. Dessa forma agora a diretoria deve aproveitar esse período sem tantos jogos para arrumar a casa, podendo acertar algumas negociações seja de chegadas ou saídas. Um acordo que vazou recentemente e que gerou repercussão foi a possível ida de Ângela ao Flamengo, envolvendo o Marinho e mais uma grande quantia em dinheiro. A questão é que o atacante flamenguista pode ter outro rumo longe da Vila Belmiro, de acordo com o radialista Márcio Martins da Itapuã FM, o Bahia agora comandado pelo grupo City Vestat. Interessado na contratação do Espeche, ainda de acordo com a fonte citada tudo foi confirmado e uma proposta já até teria sido enviada. E você o que achou dessa notícia? A vinda de Marinho agrada a torcida. Será que vai ajudar o Bahia? Coloque sua opinião logo abaixo e nos diga o que você está achando. Obrigado.